Te Amo Te Amo E Não Canso De Repetir Que Para Sempre Vou Te Amar O Que Eu Tenho Em Mim É Um Presente De Deus Te Amo Te Amo Mais Do Que Posso Descrever Te Amo Este É O Som Do Que Eu Sinto Por Você Te Amo Te Amo Mais Do Que Alguém Jamais Chamou Te Amo E Ter Você É O Que Me Move O Som Do Amor Te Amo Te Amo I Love You I Love You In Rainy Nies And Shining Nights No Matter What I Love You Through The Time I Love You Eu amo você E não há nada que eu posso fazer Para ser feliz E não há nada que eu posso fazer 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 Eu amo você 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 Que o relacionamento de vocês um casamento de realizações, um casamento em que nós podemos um olhar para o outro e dizer fomos bem sucedidos até aqui. Eu espero, meu desejo e a minha oração é que vocês vivam esse comprometimento a cada dia. Eu quero compartilhar algumas coisas da palavra de Deus que fortalecem a ideia desse casamento e pensarem alguns fundamentos que podem ajudar vocês a firmarem esse compromisso e a desejarem a cada dia que o casamento de vocês seja feliz e bem sucedido. Primeiro texto da palavra de Deus, um texto muito conhecido quando Deus celebra a primeira união ou o primeiro casamento ou a primeira cerimônia de casamento. Diz assim no livro de Gênesis capítulo 2, a partir do verso 21. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que a vida havia tirado do homem, o Senhor Deus fez a mulher e a levou até ele. Diz então o homem, esta sim é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai, mãe e se unirá a sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Um homem e sua mulher viviam luz e não sentiam vergonha. Casamento é uma instituição não criada pelo ser humano, não criada pelo homem, mas o casamento é uma instituição criada por Deus. Deus, quando nós olhamos para uma pessoa e desejamos nos casar com ela, nós trazemos conosco um sentimento dado por Deus, de que essa união vem da sua mão, do seu coração, para que vocês possam compartilhar a cada dia da sua vida. Deus criou tudo isso. Deus criou o seu sentimento por Ismael, Fernanda. Deus colocou no seu coração, Ismael, a alegria de poder estar ao lado da Fernanda. Então, este sentimento que brota no coração de vocês, Deus, há muitos anos, já havia inspirado no coração de vocês. Deus, nos traz até aqui. Quais os principais fundamentos, ou dentre tantos que poderíamos escolher, pelo menos vamos falar de cinco deles, que podem ajudá-los a vocês, e a qualquer casal que aqui está, tanto quanto aqueles que ainda vão se casar, os casados há muitos anos, e a vocês que se casam no dia de hoje. Vamos falar, pelo menos, de cinco deles. E eu escolho, pelo menos, alguns que são e considero importantes. O primeiro deles, co-igualdade. Co-igualdade. A mulher, diz o texto do livro de Gênesis, foi feita de uma costela tirada do lado de Adão. Interessante que Deus, quando tira essa costela do lado de Adão, traz para nós um simbolismo muito bonito e muito importante, tanto para você, Fernanda, quanto para você, Ismael. Porque a mulher não foi tirada da cabeça de Adão para que ela não se pusesse por cima desse homem que agora tem no seu lado. A mulher não foi tirada do pé desse homem para de um homem. Não imagine que pode pisar nessa mulher. A mulher, ela foi tirada de uma costela do lado desse homem para que ele possa olhar para essa mulher, e essa mulher olhar para esse homem, e um ao outro dizer, nós somos um que deve caminhar ao lado do outro. Do seu lado eu fui tirado. Do seu lado eu fui tirada, e do meu lado você está. Então, a cada dia, a cada momento, essa co-igualdade deve conviver no relacionamento de vocês, em que vocês possam dizer, olha, eu não sou melhor do que você, eu não quero que você pense ser melhor do que eu, mas nós fomos unidos para estarmos juntos em qualquer momento de nossa vida. Dentro de pouco, vocês vão fazer uma cerimônia das alianças em que vocês vão se prometer um ao outro. Estarem juntos na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, em qualquer momento, em qualquer ato da vida de vocês, o desejo deve ser de estarem juntos, enfrentando os momentos difíceis, e estando alegres nos momentos alegres. Ismael, Fernanda, nunca esqueçam que vocês estão, como hoje aqui, um ao lado do outro, para caminharem a sua jornada em torno dessa ideia de Deus, de que Deus, ao criar a mulher que estaria ao lado do homem, foi para que ele entendesse que ao tirar do lado desse homem, pudesse o homem ver uma companheira que caminharia com ele ao lado durante todo o tempo. e que essa mulher, da mesma maneira, entendesse que ao ser tirada do lado do homem, estaria o apoiando em todo o tempo. No primeiro fundamento, Deus a serês, com igualdade. O segundo, que todos nós sempre falamos que Deus vai existir no casamento, e sem Ele, com certeza, o casamento não existiria. Se chama amor. A Bíblia tem algumas palavras muito lindas acerca do amor. Fala a Bíblia de duas pessoas que se amam, e uma relata a alegria de sentir esse amor pelo outro. O livro de Cantares de Salomão é um livro que fala de amor, que fala de amor pela pessoa desejada. Um livro lindo que eu acho todo casal deveria ter no coração por toda a sua vida. Mas a Bíblia também diz quando esse amor deve existir na vida do casal e como é que ele deve existir. Eu vou ler para vocês como deve ser esse amor. O amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Essas são missões preciosas para quem quer viver com a vida boa. porque diz que o amor é paciente. Você tem que ser paciente com a sua futura esposa. Haverá momentos que ela vai te cobrar muito, Ismael. Haverá muitas cobranças. Os maridos aqui presentes que o digam. Ela será aquela que fará muitas cobranças a você. E você terá momentos em que talvez sinta vontade de se irar. Mas lembre-se, o amor não se ira facilmente, mas o amor é paciente. O amor, diz o texto, ele é bondoso. O amor, Fernanda, trata o outro com bondade. Haverá momentos que você desejará o seu coração apertar o pescoço do Ismael. Mas lembre-se que a Bíblia diz que o amor trata com bondade. O amor diz, a palavra de Deus não sente inveja. O amor de vocês tem que se alegrar com o crescimento, o progresso, a valorização do outro. E o amor produz o sentimento de alegria, do crescimento do outro. Você, o seu trabalho, você, no seu Ismael, um ao outro, lado a lado, junto, apoiando, valorizando e dizendo muito bem, eu estou ao teu lado para que você cresça porque eu o amo, porque eu te amo. Juntos vão crescendo. Juntos faz o amor que não inveja, não se vangloria, mas o amor não guarda rancor. O amor, talvez essa, seja a frase mais difícil de ser aceita por um casal. O amor, tudo sofre. Ninguém gosta de sofrer. Mas a Bíblia diz que quando há amor, nós sofremos juntos. Vocês foram criados para estarem um ao lado do outro. E agora diz que ao lado do outro vocês têm que se amar. Então, tudo sofre. Vocês vão sofrer juntos. O amor, tudo crê. O amor, tudo espera. O amor, tudo suporta. Suporta as imperfeições, suporta os deslizes. O amor, suporta os momentos de tristeza. O amor, enfrenta e se ergue em meio à dor, à ira, do amor dado por Deus. Lembre-se, Ismael, saiu do seu lado para estar ao seu lado a cada dia. Com igualdade, amor, o terceiro fundamento, compreensão e determinação. compreensão é aquilo que faz o casamento persistir implacavelmente, Ismael, nas horas em que todos dizem não tem mais jeito. E até mesmo você vai imaginar que não haverá mais solução. Talvez, Fernanda, você vá dizer em alguns momentos o que foi que eu fiz? Lembre-se, o amor traz compreensão, o amor traz determinação, porque vocês estão ao lado do mundo. Nessa compreensão, nessa determinação, existem dois fatores muito interessantes. A incompreensão que a gente vê entre muitos cônjuges não é compreendido muito, porque você vai descobrir uma coisa muito interessante que a gente sempre costuma falar nas reuniões de casais. e agora vocês vão poder participar e vão perceber coisas muito interessantes na vida de vocês. A primeira delas, Ismael, é que você casa com uma mulher que imagina ideal, mas ela é real. Fernanda, você casou com o Ismael, mas imaginando o ideal, mas amanhã ao acordar com ele, verá que é real. a realidade traz algumas características muito interessantes. Ismael não será esse belo jovem, a vida toda, a Fernanda não carregará esse brilho todo, a vida toda. Compreensão e determinação na hora que vocês entregarem as alianças um ao outro, em que vocês estarão dizendo e afirmando um para o outro, um ao lado do outro, um de frente para o outro, dizendo que eu estarei com você em todos os momentos. mas nem sempre costumamos falar dos momentos que deveríamos dizer. Por exemplo, Ismael, prometo te amá-la, respeitá-la, ser fiel a você, mesmo quando você já não for tão bonita quanto é hoje. Mesmo quando você já não vestir, mas aquele modelito 34, mesmo quando você já não tiver aqueles cabelos tão louros e belos. Quando você tiver com aquela pele enrugada, prometo amá-la e respeitá-la, quando os homens já foram maus para nós e eu quero estar com você até o fim. A mesma coisa você dizia para Ismael, Fernanda, prometo amá-lo, respeitá-lo, ser fiel a você, mesmo quando você perder os seus cabelos. Mesmo quando você já está no caminho, né? Mesmo quando você perder os cabelos, quando sua barriga crescer, quando sua pele já não for mais tão limpa, quando você for catético, ranziza, ainda assim, prometo amá-lo, respeitá-lo e ser fiel a você. Essas são declarações de quem promete compreender o outro em todos os momentos. E determinante na sua vida quando diz eu sei que não será fácil, eu sei que não será uma coisa tão simples assim, mas eu vou lutar com todas as forças, porque Deus me colocou ao lado desse homem, ao lado dessa mulher, para amá-la. O amor que Deus colocou para nós me faz querer ser compreensível e determinante da minha emoção. O quarto fundamento fala das alianças e aliança não é apenas um anel que se coloca no dedo, um anel é apenas um simbolismo, aliança é muito mais do que um simples anel, é um pacto que vocês estão fazendo hoje perante Deus, amigos, familiares, sociedade, em que vocês estão colocando o nome de vocês, em que vocês estão colocando a palavra de vocês, em que vocês estão colocando o coração de vocês, em que vocês estão rasgando a sua alma para dizer, olha, tudo que sou, tudo que quero ser, tudo que desejo, tudo que tenho é seu, é teu. Então, eu agora firmo esta aliança, esse pacto, essa celebridade, coração de unidade, em que eu vou estar ao seu lado todos os momentos, em que eu estarei contigo, esposa, esposo, custe o que custar, haja o que houver, não te abandonarei, não te deixarei. A Bíblia tem algumas expressões que são tidas e lidas entre amigos, entre amizade, em que diz que eu não te deixarei, o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus, um compromisso de unidade, aos olhos de Deus, guardem-nos, essa unidade que vocês celebram hoje é perfeita. aliança. E por último, como último fundamento, dentre tantos, vocês precisam colocar Jesus como âncora e socorro na vida conjuntal de vocês. Com certeza, os conflitos virão. Ah, como virão. Isso é algo que eu posso dizer a vocês com toda certeza. que hoje é alegria, hoje é festa, mas conflitos existem. E sabe que conflito no relacionamento conjugal deveria ser visto e hoje, talvez, eu entenda isso, mas depois de muitos anos de convivência. Mas não me custa passar para vocês a ideia que eu percebo de conflito matrimonial, conflito conjugal. Conflito no relacionamento conjugal nos faz perceber o quanto nós somos pequenos diante do outro. O quanto o outro deveria ser mais importante do que eu mesmo. O quanto o outro deveria ser mais valorizado do que eu mesmo. O quanto o outro deveria receber de mim toda a dedicação, todo o empenho, toda a determinação, todo o amor, todo o carinho, todo o respeito. E quantas vezes eu percebi que nos maiores conflitos da minha relação conjugal foi por negligência dessas atitudes. Atitudes de minha parte ou atitudes de minha esposa. E eu percebi que nos conflitos que nós reconhecemos em que era possível, haveria a possibilidade de resgatarmos, trazermos de volta aquilo que um dia nós decidimos como hoje vocês aqui estão decidindo, eu descobri que valeu a pena cada conflito superado e colocado para trás. Me fez crescer, me fez valorizar mais a minha esposa. Os conflitos na vida de vocês, vocês devem perceber que os fará valorizar mais ainda o amor que vocês sentem com o outro. Não devem jamais esquecer que quando Jesus está nesse relacionamento, os conflitos não desaparecem, mas eles são amenizados porque o Senhor os faz lembrar de que vocês caminham um ao lado do outro, que vocês sentiram o amor pelo outro, que vocês firmaram a aliança, que vocês são compreensíveis e não desistem em momento algum dessa relação. E por isso Jesus se torna âncora, firmeza, rocha, o relacionamento de vocês e na hora dos conflitos sou povo bem presente como diz a Bíblia na hora da procuração. Esses são os meus conselhos ou os conselhos que eu poderia trazer para vocês à luz do meu próprio relacionamento. Gostaria de dizer para vocês que é muito fácil ou seria muito fácil trazer algumas ideias de relacionamento e de tudo aquilo que é possível ser vivido num casamento sem antes eu ter percebido que eu teria vivido no meu. E eu percebo no meu casamento Fernanda e Ismael que como foram difíceis os momentos de caminhar juntos, mas nós lutamos juntos e isso nos fez trazer até o dia de hoje. Eu percebi que o amor lá de tantos anos passados ao longo dos dias parece que vai ficando esquecido mas quando a gente para e começa a falar sobre ele buscar isso para dentro de nós lembrando dos conselhos da Bíblia procurando ser paciente bondoso sentindo o desejo de bem estar com o outro enfrentando tudo tudo sofrendo estando junto tudo suportando juntos a gente sabe que valeu a pena entendendo que nós fomos criados para estar junto entendendo e entendi eu que era preciso renovar a cada momento a minha aliança com minha esposa então nunca esqueça de renovar alguns anos atrás passou-se um filme em que uma pessoa perdia a memória durante um dia e no outro tudo começava como anteriormente e uma pessoa se apaixonou por aquela pessoa e outro dia novamente apaixonado então o meu conselho para vocês apaixonem-se a cada dia novamente outra vez de novo e por último nunca esqueça de que Jesus os trouxe aqui e nunca jamais os deixará que Deus os abençoe Fernanda Cristina da Silveira agora Rosa da Silva eu não vou dizer misericórdia porque o seu nome ficou grande mas ficou bonito vou repetir Fernanda Cristina da Silveira Rosa da Silva e Ismael Rosa da Silva é chegado o momento de vocês declararem publicamente para as pessoas que estão aqui que vocês estão prontos para firmar essa aliança perante todos e o sinal disso são as alianças eu lhe pergunto Ismael onde estão as alianças ismael ismael as alianças é só e é Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. amá-lo respeitá-lo e ser fiel a ele por todos os dias da tua vida sim mediante a confissão de ambos diante de todas as testemunhas presentes como ministro do evangelho de Jesus Cristo nesta terra e sob a autoridade da palavra de Deus eu vos declaro marido e mulher e o que Deus uniu jamais separe o homem nós vamos fechar os olhos porque eles tem algo para fazer que é de coisa particular apenas para fotografia que isso hein os noivos os casais um casal pode se beijar por favor fechem os olhos fotógrafos pegaram não os fotógrafos fechem os olhos novamente pressão os paparazzis coxa de lado mais mais um bocadinho chega chega está presente pastor Dalton pode se aproximar quem mais pastor Maurício pode se aproximar eu não sei porque que nessa hora os pastores se escondem olha quanto mais sacerdotes melhor vamos unir aqui as nossas forças nossa fé para abençoar a vida do casal vamos estender as mãos Senhor nosso Deus nosso Pai diante da tua presença Senhor nos encontramos nessa hora aqui estão os teus ministros Senhor ordenados conforme a tua palavra e como homens mulheres que tendo recebido autoridade otorgada pelo Senhor mediante a tua palavra nós nos unimos em fé para abençoar que ora se une Senhor sob a tua bênção Pai em nome de Jesus que eles tenham Senhor uma vida a dois marcada pela tua presença nós os abençoamos e te pedimos Senhor que não falte ao casal a tua direção a tua presença a tua bênção que haja fartura de alegrias em sua casa meu Deus em nome de Jesus Cristo que seja estabelecida a tua bênção por todos os dias de suas vidas nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus amém amém vamos aplaudir ao Senhor nós vamos passar agora a assinatura or amém 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 Música Valeu pela piscadinha Vamos conferir esse de perto cheio Música 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 Amém. E aí, família bonito, casal, oi, 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 oi Marisa, amor, que você está no trabalho. Veja como o Valdete se levantar, agora. Olha só, quando eu falar já, vocês façam assim, falou? Um, dois, três... Ai, vocês estão meio toque, estão cansados? Bebe um vinho! Vou pedir para servir um vinho, de novo, de novo! Um, dois, três, já! Bonão, né, Claudeste? Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, a liça ali! Vamos lá, vamos lá! Olha, querido! Cai daí, Davi! Cai daí, Davi! Cai daí, Davi! Cai daí, Davi! Cai daí, Ahiri, пост either! Cai daí! Cai daí! Cai daí! Cai daí, ele chama! Cai! Amém. E eu que pensei que tinhas esquecido Todas essas coisas que eu já te pedi Todas as canções que eu te escrevi Então me dei conta que estavas ali Trazendo a memória diante de ti Nada esquecido do que te escrevi Mas tu me conheces E a tua decisão E a seu tempo me darás o que é melhor Todos meus anseios têm a tua cor Têm a batida do teu coração Eu não quero nada sem tua direção Todos meus anseios são de ti, Senhor Têm a tua essência, têm tua paixão Não me importa nada, só o teu favor E eu que pensei que tinhas esquecido Todas essas coisas que eu já te pedi Todas as canções que eu já te escrevi Então me dei conta que estavas ali Trazendo a memória diante de ti Nada esquecido Do que te escrevi Mas tu me conheces Mas tu me conheces E é tua decisão E a seu tempo me darás O que é melhor Todos meus anseios Têm a tua cor Têm as batidas do teu coração Eu não quero nada sem tua direção